O que? Eu sou o Gladio Oliver. Bom, vamos falar um pouco sobre... Revendo os conceitos. Que conceitos são esses? Bom, eu diria pra vocês uma coisa engraçada. Isso aqui é o que eu chamo de animatique, ok? Da primeira cena que nós estamos fazendo, que na verdade é a cena 14. Vamos tirar aqui, vamos colocar lá aqui. Esta é a cena, ok? Eu mostrei pra vocês como eu preparei essa cena e depois passei pra animar. Eu não ia fazer um time-lapse pra mostrar como é que anima e tal, isso aí é bobagem, né? Quando muito eu posso vir aqui. Trissi Rig, vou tirar o Rig só um pouquinho pra gente ver com mais clareza, né? Bom, o que eu queria dizer acerca disso aqui é, primeiro são os defeitos, né? Que eu já sei que elas têm. Por isso que eu estou considerando uma animatique. Aí, algumas pessoas reclamaram comigo e falam assim você usa errado os conceitos. Pipeline, animatique, storyboard. Bom, eu diria pra vocês o seguinte. Uma empresa... Essas empresas ditas modernas, ou seja, empresas de game, grandes estúdios, etc, etc, elas já são empresas tradicionais. Então, é razoável que elas usem os conceitos de forma tradicional, ok? No entanto, existe uma série de projetos hoje, e a pandemia ajudou a multiplicar esses projetos, ok? E equipes, etc, etc, que estão fora do convencional, ok? Estão trabalhando fora do convencional. Então, esses conceitos é que eles estão... Eles precisariam ser revistos, pra falar a verdade, pra gente ter uma amplitude maior de significado. Então, você fala, é pipeline. Pipeline é um conjunto de recursos que você tem pra desenvolver um projeto, pra desenvolver recursos humanos, de máquina, de software, não sei o que, não sei o que. Cara, a menina do café faz parte da sua pipeline. E pra falar a verdade, você tem menina do café da sua equipe? Ou você mesmo serve o seu próprio café? Ou seja, as coisas estão mudando, cara. Ok? Então, eu não vou entrar muito no mérito de você usar pipeline num sentido mais genérico, ok? Tudo que envolve a mecânica de um projeto como esse, ok? Ou falar sobre animatique. Por que eu considero isso animatique? Vamos falar um pouco de história. Eu tenho muitos anos de história, amigos. Eu trabalhei na Briquet Filmes, que era, na época, o maior estúdio. Rivalizava com a Daniel Messias, o maior estúdio de animação do Brasil, que é a animação de personagens, ok? E o que acontecia? Lá, eles trabalhavam com animadores, animadores que vinham da Disney, inclusive, ok? Pra fazer a animação. Uma animação incrível dos trabalhos. E o que os animadores faziam? Basicamente, pela quantidade de trabalho, os animadores faziam os keyframes, antes dos computadores, ok? E tinha a função de animadores mirins, né? animadores júniores, né? Que faziam o trabalho de intervalação. Ou seja, pegar e fazer as cenas intermediárias entre os dois keyframes. E os intervaladores, eles iam aprender. O computador passou a fazer a intervalação. Você prepara os keyframes, os keyframes, e o computador te dá os intervalos. Muito bem. Na época, a animática era simplesmente pegar os keyframes do animador e fazer um stop motion, de tal forma que você tinha uma visão particionada da animação, mas você já tinha uma visão muito clara dos trejeitos do teu personagem. Squash, stretch, aquelas coisas todas. Naquela época, estudava-se isso. Estudava-se dumblunch, estudava-se os conceitos básicos da animação. Hoje em dia, não se estuda mais nada. Hoje em dia, você faz uma coisa que algumas pessoas estão chamando de sampler, que na minha época era rotoscope. Ou seja, você grava uma micagem no seu iPhone, coloca a micagem daqui do lado, olha, via empty. Mesmo a imagem da câmera, ela não é muito boa, porque ela fica em cima. Cadê o... Eu estou aqui... Cadê o empty? Ela fica em cima do teu personagem, você não vê direito o que você precisa fazer. Mas aqui, aqui do lado, você fica, você tem clareza do que você precisa fazer. E, portanto, você tem clareza de como fazer o polimento da sua animação. Muito bem. Então, eu considero animatic tudo que não é polido. Depois eu vou precisar fazer um polimento dessa animação. No momento, eu não fiz. eu fiz apenas distribuir alguns keyframes. Alguns estão errados, inclusive. Então, vamos dar uma olhada na cena para vocês entenderem. Lá vai ela. aqui. Aqui. Provavelmente, eu estou sem som. Por que eu estou sem som? Aqui. Não sei por que eu dei sem som. Vamos tentar com som. Cadê o som? Som! Deixa eu ver se está... Espera aí que temos problemas técnicos para resolver. Um momento. Bem, está aí uma coisa que eu vou querer saber. Eu não sei se... Eu que estava sem som, porque o som estava desligado aqui, caiu da tabada. Então, talvez você já tenha visto com som. Desculpem se eu estou sendo repetitivo. Bom, o que eu preciso fazer aqui? Vejam só. Eu acho, para efeito de trabalho aqui... Vejam, tem um pulo aqui, na mão. Aqui. Tuf. Aqui. Esses pulos, essas coisas mais drásticas, a gente precisa tirar. Então, para mim, se vocês olharem, vou mostrar agora com o seguinte approach. vejam, eu acho que pernas, pernas e... E por incrível que pareça, a expressão facial, exceto o fato de que ela não pisca, ela não faz blink, está tudo em ordem. O que está errado é só os braços. Ok? Por isso que eu já fiz, inclusive, o bake do cabelo, etc, etc. Ok? Então, isso é normal. A gente vai ficar olhando, 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 olhando até corrigir. Então, essa é a parte do polimento. Ok? Polimento da animação. Então, os conceitos, hoje em dia, eles estão muito amplos. Eles estão com muita... Quando muito, também posso fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, eu estou vendo que a blusinha dela está entrando, que talvez eu faça um pequeno sculpt para colocá-la um pouco mais para fora. Mas é isso. Ok? Isso aqui me dá uma série de orientações. A primeira delas é o seguinte, vamos lá, vejam que vai dar um pulo no cenário aqui. Puf! Esse pulo também precisa tirar. Ok? Então, é um animatique com cara de animação ainda não valendo, mas é um animatique. Para mim, é um animatique. Eu costumo dizer que faço animatiques porque eu não faço polimento. hoje vai ser necessário fazer polimento, amigos. Vejam que o braço está em uma posição ruim aqui, etc, etc, etc. Bom, o que eu queria mostrar para vocês são um pouco de... um pouco de... da técnica que cada um tem, cada um tem a sua, ok? Para fazer esse tipo de trabalho. O que eu queria mostrar é um pouco dessa técnica. O que eu uso? Hoje em dia, é o que todo mundo está usando. Sampler. Sampler é um rotoscope, ou seja, você colocar a micagem que você mesmo fez com você mesmo, ok? Ou com alguém que você chamou, o amigo que você chamou para fazer a micagem e você grava isso aqui, coloca aqui do lado e vai copiando. Então, nada demais você usar a dinâmica do próprio material que foi tão bem feito, o material da Cor da Cidade, para a gente conseguir fazer o nosso projetinho aqui, ok? Bom, mais alguma coisa? Acredito que não. Vamos trazer o rig de volta aqui. Este rig também, outra coisa. Eu comecei, vocês vão falar, mas não é a Raze que tem que fazer isso? Não, eu estou fazendo com a Trice, a Raze vai fazer um outro processo, vai fazer uma outra coisa, ok? Eu estou usando primeiro a Trice, porque a Trice eu sei, eu tenho mais, eu tenho mais, eu tenho mais traquejo, esqueci a palavra, porra. Eu tenho mais facilidade de animar com esses IQs, etc, etc. Eu preciso ver, os nossos amigos que fizeram o making of desse A Cor da Cidade, eles dizem lá, se eu não me engano, a pessoa fala assim, ah, foi feito num software gratuito, o software gratuito, pelo que eu entendi, é um add-on que controla, controla remotamente esse esqueleto. Eu preciso ver, vai ser parte dos nossos estudos, da nossa pesquisa, a gente fazer alguma coisa desse tipo. Eu nunca fiz, nunca fiz animação com controladores externos, só esse aqui, que é o controlador da boca da Trice, ok? Já mostrei, tem um vídeo que fala sobre isso, eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui na Watt, que fala como produzir esse controlador aqui para fazer ela falar, cara, ok? Isso aqui, isso aqui eu nunca vi, eu acho que é um, foi uma contribuição importante da Watt para os processos de animação. Bom, é isso, então, pipeline animatic storyboard não é bem isso que a gente pensa que é, ok? Aí vocês vão falar, cara, você mandou com o pino, eu sei disso, se vocês olharem, vamos olhar de novo, o primeiro movimento que ela faz é de puxar o pino, que eu não fiz ainda, não fiz exatamente, ok? Inclusive, o que eu estou pensando é o seguinte, eu não quero que ela faça o mesmo dedinho da Rave, eu não quero me apropriar dos esquemas de animação, da personalidade, da persona, da Rave, ok? Mas eu pensei em ela, talvez brincar, jogar a latinha de uma mão para a outra, etc, fazer alguma assinatura, não sei se vou fazer, porque está tão, está tão simples assim, está tão, está tão funcional, que eu realmente acho que não precisa fazer mais nada, ok? Ninguém nunca viu essa personagem, está vendo pela primeira vez, ela se, ela se move dessa maneira, ok? Bom, acho que é isso, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, no próximo vídeo eu vou falar sobre Actions, que é um outro conceito que a gente usa muito pouco aqui e vai precisar aprender a usar, por enquanto é isso aí. E aí Obrigado.